Pimenta que cresce, todo dia muda, é trabalho da Prefeitura. Perfeito, agradeço pela parceria mais uma vez, é mais um exemplo de quão forte essa parceria do Sebrae e da Prefeitura de Pimenta Bueno. A sala do empreendedor, ela compõe a rede estendida do Sebrae, que são os pontos que chegam mais próximos do público final do Sebrae, através da rede estendida que a gente chega lá, hoje é responsável por quase 50% dos nossos atendimentos. Cerca de dois meses atrás nós batemos o número de 50 mil atendimentos através das salas do empreendedor do estado de Rondônia, isso ocorreu na unidade de Nova Mamoré. Vamos ver se os 100 mil atendimentos a gente não vem aqui fazer um registro aqui, exatamente. Obrigado. Então, mais uma vez, é só agradecimento e gratidão por todo esse apoio, por toda essa parceria que vocês têm aqui no bolso do Sebrae. E estamos à disposição de vocês, para vocês precisarem, estamos aqui do ladinho, é só nos procurar que nós estamos ali. E acho que a melhoria da estrutura, mais do que física, ela dá um recado, ela mostra que a cidade valoriza os seus empreendedores, está disposta a fazer o desenvolvimento econômico, sai na frente, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Isso é muito importante para o empreendedor, porque no Brasil, quem produz, quem cria, quem trabalha, merece respeito, merece esse cara. O senhor está de parabéns, parabéns. E registrar essa reinauguração aqui com vocês é fantástico para a gente. O município de Pimenta Bueno realmente tenta buscar essa questão do desenvolvimento, nós estamos expandindo, buscando, iniciando ações em diversas áreas para que a gente oferte realmente um ambiente de trabalho, de empreendedorismo condizente. Muitos municípios estão fazendo isso, isso é uma guerra, nós precisamos nos posicionar, né? Nossos agentes de desenvolvimento batendo recorde atrás de recorde aqui, explicando as modalidades do Proamp, de empréstimo, de linha de crédito, que coisa fantástica, né? E estamos encaixando as equipes para que a gente possa realmente alavancar a nossa cidade de vez. E isso que o Sebrae vem mostrando, olha, mesmo dentro de uma eventual proporção, né? Mas vocês podem fazer mesmo boas práticas, né? Aprender com quem já passou por todas as experiências ali e virou a chave de vez. Pimenta Bueno agora é desenvolvimento econômico. Vamos lá inaugurar? Aprender com quem já passou por todas as experiências ali e virou a chave de vez.